Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente. Hoje eu vou estar mostrando para vocês esse sistema de gerador de energia infinita, ok? Então deixa teu like que esse vídeo está muito interessante, beleza? Um monte de like aí para nós, valeu! Bom pessoal, aqui nós vamos estar utilizando então um alternador de carro. Qualquer alternador que você tenha na tua casa aí. Nesse caso aqui, utilizamos um motorzinho 220, beleza? Você vai estar fixando ele numa plataforma de madeira, onde você queira estar fixando aí. Tem que ter uma pequena polia que ele vai estar interligado ao alternador, ok? Você vai estar usando também a fiação dele que sai do alternador. Vou estar colocando uma tomada aqui para estar fazendo o teste para vocês verem como ele vai estar acendendo a lâmpada. Nós vamos estar utilizando uma lâmpada. Então vamos estar ligando aqui a fiação. O vídeo vai estar rolando e eu vou estar explicando para vocês em cima do vídeo. Colocando a tomada, né? E vamos estar ligando ele no motorzinho, ok? Conforme vocês estão vendo no vídeo aí, beleza? Esse sistema aqui pessoal é um sistema só de apresentação para vocês verem como dá para você estar fazendo em qualquer lugar aí, numa chacra ou até mesmo dentro da tua casa, né? Eles vão estar utilizando essa furadeira para estar dando início a partida no alternador, beleza? Porque assim que o alternador gerar energia, ele vai gerar energia, vai jogar energia no motorzinho e o motorzinho vai continuar girando o alternador. Veja aí que já está gerando energia, foi colocada a lâmpada ali. Tem um detalhe que se você colocar o motor maior, ele vai gerar mais energia. Se o teu motor girar mais rápido o alternador, quanto mais o alternador girar rápido, mais energia você vai ter. Porém, porém, você vai ter que ter um controlador de energia, porque senão ele pode estar queimando lâmpadas, né? Ele vai gerar muita energia, vai aumentar a voltagem, ok? Então daí você teria que ter um controlador de energia aí para ficar na energia que você deseja, tanto no 110 ou quanto no 220. Mas quanto mais rápido o alternador girar, mais energia ele vai estar produzindo, ok? Então você tem que estar atento aí no tamanho do motor que você vai estar colocando. Então veja aqui que esse motor é pequenininho, ele gera, como ele gira mais lento, ele não gira tão rápido o alternador, ele consegue gerar energia para que esteja acendendo essa lâmpada. Porém, esse daí fica uma energia infinita, pessoal. Se você não desligar, no caso que foi parado com a mão, você vê que a força do motorzinho é bem pequena. Então, se você colocar um, você girou ali, enquanto você não parar esse motor, ele vai estar gerando energia infinita, beleza? Então, você pode estar colocando na tua casa, colocando qualquer, na chacra, seria muito legal você estar usando também. E dá para você estar economizando uma boa grana aí com a energia, beleza? Então, deixa teu like aí se gostou do vídeo. Deus abençoe você e tua família e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, fui! Tchau, 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 tchau!